Música Maurício Manfrini trouxe ao palco do Gacemes o stand-up comedy no Gogó do Paulinho com o personagem da Praça é Nossa, Paulinho Gogó. No show, o humorista conta de forma bem divertida o que acontece nos bastidores da TV brasileira. Paulinho Gogó, você gosta de esporte radical? Você já pulou de bungee jumping? Eu respondi, tá maluco? Eu já vim para esse mundo por causa da borrachinha que arrebentou. Música Eu vou sair dele pelo mesmo motivo, tá? Além de humorista, Maurício Manfrini é locutor, dublador, compositor e cantor. Dono de um talento extraordinário de fazer as pessoas rirem, Manfrini viaja o Brasil inteiro com o personagem Paulinho Gogó. Em seus shows, Maurício não utiliza cenário ou iluminação sofisticada. Apenas o figurino, um banco e o microfone. O que já é suficiente para que o público garanta boas risadas. Música Maurício, depois de três anos, você está novamente em Volta Redonda apresentando a sua peça no Gogó do Paulinho. Como é que é essa peça? Bom, para quem já veio aqui assistir o show no Gacemes, não chega a ser uma peça, é um show de humor. Eu uso o personagem para contar as histórias dele, falando da Negra Juju, do Paulinho Tumtum, do Chico Virilha, do Celso Bigorna. E assim, já se passaram três anos praticamente que eu estive aqui e estou de volta aqui em Volta Redonda. De volta em Volta Redonda. E graças a Deus o público está prestigiando novamente e espero voltar mais vezes. Os seus personagens você construiu ouvindo as histórias do povo nas ruas do Rio de Janeiro. Como é que funciona isso? Você escuta uma história e já logo pensa aí se pode ser um personagem? É, eu trabalho na Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro há 19 anos, fazendo o programa da Patrulha da Cidade. É um programa policial humorístico. Então, nesse programa, a gente interpreta vários personagens. Interpreta pai de santo, criança, velho, polícia, bandido, gay. Então, o programa foi me dando essa desenvoltura para criar os personagens. E na rádio, eu cheguei a fazer vários personagens. Quando eu fui para a televisão, eu fui só com o Paulinho Gogó, que foi o personagem que foi projetando a minha carreira, foi me levando para o Brasil inteiro. Depois que eu fui fazer a escolinha do professor Raimundo com Chico Anísio e da escolinha do professor Raimundo, fui para a Praça Nossa, fazer com o Carlos Alberto de Nóbrega, o personagem foi ficando, graças a Deus, foi ficando mais forte, as pessoas se sentindo atraídas pelo personagem, que é um personagem carismático. O personagem do Paulinho Gogó é um personagem brincalhão, risonho. Ele conta o que acontece de ruim com ele, o que acontece de ruim com os outros. Isso fez com que as pessoas, está fazendo com que as pessoas gostem do personagem. Então, a piada em si não é nem tão necessária para o personagem. A maneira de falar, eu escuto uma pessoa falando uma coisa engraçada, eu já coloco para o personagem falar aquilo. Então, o personagem não precisa da piada em si. Por exemplo, ele chega em casa e fala assim, Não, eu estava batendo uma virilha com a nega Juju, porque a nega Juju é fogo, ela quer chamuscar todo dia. Todo dia ela quer chamuscar. Então, é uma maneira picante de se falar, mas não tem o palavrão. O adjetivo faz com que a pessoa entenda o que o personagem quer dizer sem ouvir o palavrão. Além do show, eu trabalho em rádio e eu sou compositor também. As músicas da praça dos personagens, eu compus, a minha também, do Paulinho Gogó, que agora eu estou usando uma música nova, que a música do Paulinho Gogó era Bate palma, aqui comigo, é só vitória. Quem não tem dinheiro, conta história. Agora eu estou entrando com uma música nova que é Se liga em mim, aqui comigo, o negócio é sério. Tudo o que eu falo é fato venéreo. Quando eu comecei, tinham poucos humoristas, só aquelas pessoas da antiga e um pessoal que estava surgindo. E logo depois veio essa onda de stand-up, muitos humoristas. Onde você vai hoje? Tem sempre um barzinho com o cara contando as histórias deles, textos próprios. Então, eu acho muito legal. A diferença é que hoje tem bastante. Então, mesmo tendo bastante, você tem que dar uma peneirada, que nem todos são bons. Como em qualquer profissão. Advocacia, tem muitos, mas nem todos são bons. Então, no humor também é assim. Manfrini se inspirou em histórias que ouvia pelas ruas do Rio de Janeiro para criar o personagem Paulinho Gogó, um típico malandro carioca nascido no subúrbio da cidade. Quando você sai, todo mundo que está na sala pensa juntinho. Muita gente foi conferir o show e se divertir com Paulinho Gogó. Era tanta gente que foi preciso fazer uma sessão extra para atender todo mundo. Entre uma apresentação e outra, os fãs conseguiram chegar perto do ídolo e tirar uma bela foto. Eu espero tudo de bom, que ele seja tão bom quanto ele é na praça nossa. Comprei até o DVD dele. Ele é muito divertido. Nossa senhora, ele dá uma alegria muito grande. E ele é muito simpático, muito amoroso. Eu assisto sempre a praça nossa com ele. Quem assistiu ao show de humor saiu de lá com sensação de quero mais. É muito boa. Ele é muito divertido. A gente já acompanha pela televisão há algum tempo, né? Então, valeu muito a pena. Acho que todo mundo que tiver vontade de vir, pode vir, que não vai se arrepender, não. Muito legal. É ótimo. Nossa, nunca ri tanto, né? Até dói, de tanto rir. Mas foi muito bom. Eu sei muito da peça. Rir muito. É muito engraçado, divertido. Muito legal. Minha nega Jesus, não adianta, não vem que não tem. Não pensa que vai de nada. Cadê minha dor de ser? Minha nega Jesus, não adianta, não vem que não tem. Não espera. Não dá aquela Whooze. Bem, tchau. Obrigada. Obrigada. Um abraço. 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 Obrigado.